Não é que não é normal, é que eu vou me perder com isso aqui e não vou, eu não vou aguentar. Para com isso. Essa vai-te ser uma coisa. Eu estou a ser muito sincera. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui à tua volta, que gostam de ti, que se importam contigo. Ninguém aqui vai deixar que tu digas a palavra, a frase que tu estás a pensar em dizer, percebes? Tu és uma pessoa forte, já passaste por situações lá fora que eu não desejo nem o meu pior inimigo. E digo-te uma coisa, o Big Brother para ti, isto comparado às coisas que já passaste na tua vida, não é nada. E não são as pessoas que falam merda de ti ou falam as coisas que falam. É muita dor no cotovelo, percebes? Tu és uma pessoa admirável e já te disse uma coisa, mete na tua cabeça, não é uma palavra que te define. Nunca te esqueças disso. E tu entraste no Big Brother, foste escolhida entre milhares de pessoas, é porque as pessoas viram potencial em ti. E eu, e acredito que as pessoas que estão aqui neste exato momento, são pessoas que não vão deixar que tu entres embaixo, fiques mal. Nós queremos ver a Jéssica animada, que grita, que brinca. Eu não te quero ver assim, me dói de te ver assim e não poder fazer nada, porque eu não posso mudar o teu sentimento instantaneamente. Mas quero que tu saibas que eu, e vou falar pelas pessoas que estão aqui porque sinto que é recíproco, no que tu precisas, qualquer coisa, qualquer conversa, nem que seja um abraço, um estar perto, podes contar comigo e com as pessoas que estão aqui. Tu não estás sozinha, Jéssica. Tu não estás sozinha. E acredita, há milhares de pessoas lá fora que também te apoiam, amor. E pensa na tua família, pensa nas pessoas que gostam de ir lá fora também. Não querem te ver assim. Tens que ser forte, amor. E tu és forte. Eu quero ver a Jéssica que me ajudou, que me apoiou, que é animada, que diz vamos assim, e as pessoas pensem o que quiserem. As pessoas vão sempre falar mal, sabes porquê? Porque às vezes as pessoas, o que elas falam de ti, acabam por falar mais delas do que supostamente de ti, percebes? Quando a pessoa diz que é de Jéssica, já sei aquilo, fala mais dela do que de ti, amor. Não te preocupes com isso. Tu és a primeira a me dizer isso. E eu pego esse conselho que tu me dás e meto-o para si, para tu ouvires a ti mesma. Eu não te quero ver assim. Dorme, tipo, custa-me muito, Jéssica. Tu sabes o quanto és importante para mim e hoje foi um dia muito complicado porque depois eu também queria te dar espaço com a Vina, com o Valme, com a Palmeira. Eu sinto-me muito bem com as pessoas que eu gosto, sinto-me muito bem com vocês. Mas já não me estou a sentir bem aqui. Não estou, percebes? Eu estou a sentir que me estou a perder, percebes? Não estou, não estou. Eu andei a semana toda, não era eu, percebes? E não sou eu. Esta Jéssica, assim, não sou eu. Eu não estou bem. Estou a ter uma mensagem de ser baixo, amor.